Salve, salve meu rico Brasil, salve, salve meu povo brasileiro, o povo mais lindo desse planeta é o povo brasileiro, só gente boa, só gente fina, um povo amado por Deus, vocês todos são alvos do amor de Deus aí, então que essa semana, esse dia, tendo comemorado o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, quarta-feira, seja um dia assim, extraordinário na presença do rei e de forma que você seja abençoado, conheça e reconheça esse amor tão grande, e amor tão grande desse tantão, é só se você tiver um coraçãozão, exatamente, sabe aquele coração grandão, aquele coração bacana, bonito, que muitas vezes as pessoas estão perdendo, está todo mundo ficando fechado, todo mundo ficando ali, sisudo, todo mundo ficando taciturno, ou seja, nós temos que ter esse coração grandão, coraçãozão, porque nós sabemos que o coração alegre, ele aformoseia o rosto, e muitas pessoas estão desafeiçoadas exatamente por isso, porque tem esquecido de cuidar do coração. Falamos do colesterol, mas não é esse coração que nós vamos cuidar, é esse coração que nós somos de fato, olha o que que esse texto aqui da palavra de Deus nos ensina, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. aqui estava falando numa narrativa, onde Deus havia tirado Saúl do poder, porque Saúl se corrompeu, Saúl ali perdeu a essência, Saúl ali perdeu ali aquela intimidade, e começou a fazer as coisas pela vaidade, ou seja, o coração endureceu, o coração ficou pequenininho, aí não, então Deus falou, olha esse eu tiro de cena, mas eu vou levantar um homem que tem um coração igual ao meu, esse coração que é segundo o que eu quero, e que vai fazer toda a minha vontade, e esse homem era Davi. Agora, eu pergunto para você, Davi ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, ele tinha esse coraçãozão todo, mas por que, sendo que ele era pecador como eu sou, como você é, como nós somos? o que diferia Davi, assim, dos demais, e isso nos serve como inspiração, é exatamente que ele sempre voltava, ele sempre corria para Deus, então, aqui nós vamos ver aqui, que para a gente ter esse coraçãozão, a gente precisa se ter esse coração adorador. Olha aqui o que ele mesmo diz no Salmo 86, 12, dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Aquilo que Deus quer, a palavra lá em João 4, 23, diz que Deus, ele procura os adoradores, adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque esse coração adorador, ele difere daquele só coração que louva. Louvor Deus tem no céu, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365, e no que for obceixo também tem. Agora, ele procura adoração, que é exatamente essa entrega absoluta, esse sentido de vida completo, esse sentido ali absoluto de que? De reconhecimento do poder, do favor, da divindade de Deus em nós. E adorar a Deus não é só por uma canção, adorar a Deus é por um estilo de vida. A canção vem sob a forma do louvor, assim como palavras que você diz que não estão em melodias, também são louvores, não é verdade? Então, busque esse coração para você ser encontrado. Um coração que, adorando a Deus, é esse coração que faz a vontade dele. E a vontade dele é desses servos, desses filhos, desses amigos que o louvem e que o adoram em todo o tempo. Algo que também nós aprendemos aqui, para termos esse coraçãozão, tão grande como de Davi também, parecido com o do Senhor, é que o Salmo 51, 10, que Davi mesmo, no momento lá de pecado na sua vida, ali quando ele caiu com o Bate-seba, aqui olha o que ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Esse coraçãozão, ele precisa ser um coração adorador, mas também precisa ser um coração que arrepende. Arrepender é voltar atrás. Existem pessoas que dizem assim, eu não preciso de conselhos, pois afinal de contas, eu sei errar sozinho. São pessoas que não importam com o erro, não importam pelos desdobramentos do erro e nem muito menos buscam conselhos para poder ao menos não errar. arrependimento significa mudar de atitude e arrependimento significa que você está indo em uma direção e você então toma a outra decisão, ou seja, esse é o verdadeiro sentido da conversão, é saber que aquele caminho está errado e você faz, dá a meia volta e conserta o seu caminho, a sua trajetória. Olha, aqui Davi, ele entendeu muito bem essa realidade, o momento crucial talvez da sua história pessoal, onde os desdobramentos viriam e ele sabia que viria, ainda assim, ele ainda teve força para dizer assim, cria em mim, ó Deus. Como criar um coração novo, um coração puro, sendo já velho e pecador? É exatamente naquele momento, naquilo que tange ali a essa vontade de fazer novo, é aquele questionamento que Jesus teve ali com Nicodemus, onde olha, será que eu posso voltar para o vento da minha mãe? Não, é esse nascer de novo. E aqui diz, renova dentro de mim o espírito inabalável. Por quê? É o espírito que comunica com Deus, da parte de Deus, é esse espírito que nos diz respeito a Deus. Ou seja, para a gente ter esse coraçãozão, nós temos que ser adoradores, temos que nos arrepender, mas temos que obedecer. Olha o que Davi diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Eu ensino para os meus filhos na minha casa, que obediência é a primeira vez. Você papai, você mamãe já deve ter visto e ouvido aquelas histórias que o pai e a mãe dizem, fulaninho não faz isso, fulaninho não faz isso, fulaninho não faz isso. Fica ali várias vezes, ou então o pai começa, ó vou contar de um até três. Um, dois, três, ó, você não veio, eu vou te dar mais uma chance. Um, dois, isso não é autoridade, nem da sua parte e nem muito menos representa a obediência do filho. Eu ilustro para os meus filhos que obediência, sendo a primeira vez, é aquilo que nos protege. Eu ilustro para eles da seguinte forma, imagine que vocês estão atravessando uma rua e eu grito para vocês assim, João Pedro para, se ele parar, obedecer na minha voz, talvez eu consiga livrá-lo de um atropelamento. João Pedro corre, se ele ouvir a minha voz e obedecer e ele começar a correr, pode ser que ele seja também, retenha um livramento de um atropelamento, por exemplo. Agora, se ele parar, o quê? O que o senhor disse? Por quê? Por que o senhor disse isso? Pronto, atropelou. Ou seja, a vida talvez não vai trazer esses atropelos ou esses atropelamentos tão fortes físicos, mas às vezes emocionais sim. Aqui, se Davi tivesse pensado lá atrás na obediência, ele não teria pecado, mas como tinha um coraçãozão, ele aqui também vê que ele estava sempre disposto a obedecer. É essa obediência de fazer a vontade de Deus, por isso que ele foi eleito, não foi escrito, não estava escrito aqui em Atos, essa realidade? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus, ele não gosta de pessoas desobedientes, homens rebeldes. A palavra de Deus diz que o pecado de rebeldia é igualzinho de feitiçaria. E ele disse em que ponto esse texto? Exatamente com Saúl, o antecessor ali de Davi. Ou seja, para você, recomeçando um novo tempo, tendo Cristo nascido, não lá em Belém da Judéia, lá atrás, sim, ele nasceu, ótimo. Mas hoje, ainda comemorando o Natal, esse dia 26 de dezembro, ainda um Natal novo hoje de Jesus, para mim e para você, tem esse coração adorador, um coração que se arrepende, quebrantado e tem esse coração obediente a Deus. Certamente, você vai ter um coraçãozão e nos demais, certamente você vai ser diferenciado. Ok? Então, que hoje você tenha e viva um excelente dia de bênção, de favor e de glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Pai, nós falhamos porque às vezes nós queremos aquele coração e nos apegamos àquele coração enganoso, como o profeta Jeremias já nos advertia, que o coração do homem, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Esse coração, ele é pequenininho, esse coração é mesquinho, pai, e a gente não quer esse coração. Eu não quero, eu sei que o nosso telespectador também não quer esse coração pequenininho, mesquinho, pobre, nós queremos esse coraçãozão como é o do Senhor, como foi o de Davi, um coração generoso, um coração que não é falso a ponto de se esconder atrás dos seus próprios erros, das suas próprias falhas. Mas um coração aqui quebrantado é esse coração que reconhece as falhas e assume responsabilidades. Um coração vulnerável, sim, de pecadores que somos, mas um coração que não é, não foi e nunca será um coração vitimizado. Por isso, ó Deus, nos livre de sermos vitimistas, ó Deus, nesse tempo, queremos ser resilientes, fortes, mas queremos também sermos bondosos, generosos, cuidadosos, mas também ali com a Tua Palavra, com o Senhor e com a Tua vontade. Cumpre em nós o Teu querer, seja feita, Deus, a Tua vontade, assim na terra, assim no nosso coração, como a Sua vontade, ela é feita nos céus. Eu abençoo aqui todos os que nos assistem agora, ao vivo, como aqueles que nos assistem agora, por uma devocional, estando ela gravada. Que essa mensagem, ela se renove no coração de cada um dos meus irmãos e que, de fato, ó Deus, vivamos dias de bênçãos aqui, conforme o Senhor nos promete na Tua Palavra. Ajuda-nos, ensina-nos, ensina-nos, trabalhe em nós o Teu caráter, porque nós queremos parecer ainda mais contigo. É a minha oração, abençoando todos os nossos telespectadores, todas as suas famílias e, claro, abençoando a nossa Pátria amada, abençoando a República Federativa do Brasil, abençoando o nosso Brasilzão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém mesmo, gente? Ó, gente, olha só, depois, assim, de Jesus ter nascido, nasceu no nosso coração, nasceu no meu coração, nasceu no seu coração, fechado nisso? Então, ótimo. Nós ganhamos presentes, não é verdade? E nós ganhamos a vida em Jesus, mas aqui, nesse tempo, a gente ganha uns presentinhos bacanas aí também, é ou não é? Ganhou presente? A senhora aí ganhou de seus filhos, foi artigos de casa ou ganhou para a senhora mesmo? É? Porque tem mulher que não gosta de ganhar presente para casa, não, não é isso? Então, eu quero te dizer que, no Natal, nós costumamos trocar esses presentes e nem sempre nós ganhamos algo que nos serve ou nos agrada. Então, é por isso que hoje, dia 26 de dezembro, é considerado o dia nacional da troca de presentes. Mas, a pergunta que não quer calar, quando podemos efetuar essa troca? Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com o advogado, o doutor Romulo Brasil. Doutor Romulo Brasil, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. Que honra tê-lo aqui novamente, pegar aqui meu espelho, tudo bem? Sempre, tudo bem, graças a Deus. Ganhou muito presente, doutor? Ganhei. Gente, que gravata espetacular, é presente, deve ter sido. Foi presente, foi presente, foi presente do namorado. Olha aí, que coisa boa. Agora, doutor, ganhar esses presentes aí e não servir e não gostar. São dois contextos diferentes e que estão previstos aí no Código do Consumidor que permita a troca ou só é, vamos dizer assim, aceita a troca? É, veja bem, nessas datas festivas é comum comprarmos presentes para presentear os entes queridos e recebermos presentes. Não existe disposição legal que obrigue o lojista a efetuar a troca do presente sem que ele tenha apresentado defeito. Entretanto, tem aí um costume, e eu acho que até muito acertado, porque cativa o lojista, cativa a sua clientela, tem um costume de que os lojistas efetuem essas trocas mesmo que os produtos não tenham apresentado defeito. Justamente para atender o público que está adquirindo o produto para presentear. É o melhor marketing que um lojista pode fazer, estabelecer esse, né? Com certeza. Agora, é muito interessante o consumidor saber que, muito embora não exista disposição legal que obrigue, a partir do momento que o lojista se dispôs a efetuar a troca, a partir daquele momento surge uma obrigação contratual e ele é obrigado a arcar com aquela troca. Uma outra informação muito importante... Espera aí, vamos só explicar isso direitinho. Ganhei uma determinada camisa. Isso. Eu não gostei, eu não serviu. O lojista não tem obrigação legal de trocar. Perfeito. Mas, por causa dessa convenção, dessa política ali de fidelização do cliente, de marketing, de trazer aquele cliente de novo à loja, o lojista então diz, não, eu troco para você. A partir daquele momento, ele é obrigado. Obrigado. Exatamente. Surge uma obrigação por parte do lojista de cumprir aquela promessa, aquele compromisso feito com o cliente, com a sua clientela. Agora, é muito importante que o consumidor saiba, já que é mera liberalidade do lojista, esse prazo pode variar de lojista para lojista. Não tem, são 30 dias, não tem um prazo pré-definido. Então, é muito importante o consumidor, ao adquirir o produto, confirmar junto ao estabelecimento comercial. Primeiro, se aquele estabelecimento comercial, ele adere à política de troca. Segundo, qual que é o prazo que aquele estabelecimento oferece para que a troca seja feita? Vai variar entre 3, 7 dias, 15 dias. Terceiro, é... Ou até em alguns casos, até mais. Até mais, até mais. Terceiro, verificar, se documentar esse compromisso. Normalmente, vem numa etiquetinha junto ao produto, mas é muito importante documentar, porque se eventualmente o consumidor vier a ter algum dessabor nesse sentido, posterior ele tem como demonstrar, ó, ele se comprometeu, agora ele é obrigado. Agora, dentro, assim, no ramo jurídico aí, tem tido muita reclamação quanto a essa prática, ou essa já é quase que um ponto pacífico, muito embora não seja convencionada ali por uma lei? Não, de certa forma é pacífico, de certa forma é pacífico. Os problemas que a gente vê com mais frequências é, por exemplo, o problema que diz respeito a produto do mostruário, quando o consumidor compra um produto do mostruário e o lojista, vez ou outra, afirma, ah, não tem garantia. Mentira, tem garantia sim. Tem garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor. Isso já é legal. Isso é legal. Então, já que é legal, não cabe ao lojista afirmar, ó, não tem garantia porque é do mostruário. Isso a gente percebe na prática, muito problema nessa seara aí. Mas é bom que o consumidor saiba, tem garantia sim. Muito bom. Para a gente diferenciar aqui, porque tem as compras aí hoje, que é um modal muito forte, né, que são as compras pela internet e as compras físicas. Eu queria falar sobre as compras físicas primeiro, né, em lojas físicas aí. Doutor, tá lá, aí vem, eu fui, comprei lá um presente, fui lá dar para minha esposa um presente. Surpresa e tudo, aí acabou que por um motivo ou outro não acertei. Na nota fiscal, eu preciso de levar a nota fiscal do produto ou não precisa, só a etiqueta da loja na mercadoria, com a sacola, tudo arrumadinho, porque às vezes, por exemplo, a minha esposa eu resolvi em casa, mas às vezes eu fui dar um presente para o senhor e a nota fiscal, aí tem o valor, pode trazer algum certo constrangimento, como é que eu te dou a nota para você ir lá para trocar. Tem isso também. Tem, tem, tem. Acontece. É muito importante ao adquirir o produto, o consumidor verificar junto ao lojista qual que é a política, tá? Via de regra, eles exigem apenas um cupom fiscal, desculpa, um cupom que não apresenta o valor do produto, tá? Entretanto, vale a pena lembrar ao consumidor que é sempre importante exigir o cupom fiscal. Ainda que ele não precise desse cupom fiscal para efetuar a troca, é muito importante que ele exija em toda a compra o cupom fiscal. Porque se eventualmente, lá na frente, aquele produto que foi trocado mediante o simples cuponzinho, se vier a apresentar defeito, aí sim, se o consumidor vier a necessitar a juizar uma ação judicial, aí ele vai precisar do documento fiscal. Então, é sempre importante solicitar por vários motivos, dentre os quais esse que te resguardo numa eventualidade. E outra também é questão, também, da política ali daquela loja de pagar os seus impostos, tá tudo legal, tá tudo certo. Exatamente. Agora, doutor, compramos um produto e observei, assim, peguei isso mesmo, tá tudo certo, mas ele tem um defeitozinho, assim, escondido, ninguém viu. Talvez nem a loja viu. E não seja, talvez, de mostruário e nem os famosos LDs, né, leves defeitos. Vê, qual é o prazo que eu tenho para fazer essa troca? É muito interessante essa questão, porque via de regra acontece com todos nós e o prazo passa a correr a partir do momento que se identifica aquele vício oculto, tá certo? Então, no caso de bens não duráveis, 30 dias, a partir do momento que você, consumidor, identificou aquele defeito. No caso de bens duráveis, 90 dias. E aí, eu dou um exemplo. A gente, um exemplo muito clássico, quase não se usa mais radinho AM, FM, mas vamos imaginar que tenhamos comprado um radinho AM, FM, estejamos ouvindo no AM. Daí, 90 dias, eu resolvi, ó, tem um programa, eu quero colocar na outra frequência, AM. Estava... FM. Estava na AM, aí você quer migrar para FM? Para FM. E aí, eu descobri que naquele aparelho não está funcionando. Então, o prazo começa a correr a contar a partir daquele momento que eu identifiquei que aquele produto estava com aquele defeito. Mesmo tendo passado aí 30 dias? Mesmo tendo passado 30, 60, 90 dias. Querido telespectador, esse é o seu direito, você vendo aqui no nosso de tudo um pouco para você saber o que vai fazer aí, ó. Sua sogra te presenteou, seu genro aí também te presenteou e vai precisar de trocar? Então, nosso querido doutor Romulo Brasil, advogado, veio aqui nos falar exatamente para te orientar, porque daqui a pouco, depois que você assistir o programa, almoçar, você pode ir aos shoppings aí para trocar os seus presentes, passar o ano novo de presente novo, até hoje mesmo já, usando. Meu doutor, eu pergunto para o senhor o seguinte, comprei um determinado presente para alguém muito querido e eu comprei por um valor X. Quando dá troca, aquele mesmo produto ou similar, está X e um tiquim, mineiramente falando. X mais um tiquim. E aí, o preço mudou. Eu tenho, o que a lei me garante? Eu posso trocar pelo mesmo produto sem pagar a diferença? Ou eu tenho que pagar a diferença mesmo tendo a nota? Não, não. A troca deverá ser feita pelo mesmo produto. Mesmo que ele tenha alterado de valor? Mesmo que ele tenha alterado de valor. Você adquiriu um produto e aquele produto, supondo que aquele produto não atendeu ao seu ente querido, que você presenteou, ele chegou na loja, a loja é obrigada a trocar ainda que ele tenha sofrido a alteração. Até porque, venhamos e convenhamos, o consumidor, nem o presenteado, não tem culpa de política de preço da loja. Seria, fora de um bom senso imenso, sujeitar o consumidor a essa diferença. Até normalmente, porque quem vai trocar foi o presenteado. Exatamente. E ele ainda tem que pagar ali uma diferença, é constrangedor. E aí cai naquela, ah, então tá, custou tanto, então eu tenho que desembolsar aqui tanto, até fora do razoável. Ainda que em outras situações, ah, esse aqui não tem, mas tem um outro aqui que é mais caro e ah, esse aqui me atende. Aí é por conta do presenteado. Aí é por conta do presenteado que é outra situação. E segue o baile. Exatamente, segue o baile. Agora, eu brinquei aqui agora, doutor, que eu acho que isso é comum ou não, né? O senhor vai me falar. Eu brinquei, olha, o telespectador vai almoçar, vai depois de assistir o programa, vai almoçar, depois vai aí ao shopping, passear, vai lá e vai trocar os seus produtos. Só que hoje é quarta-feira, braberma ali com cara de segunda. Perfeito. Não é isso? Aí o lojista diz, não, trocas somente em tais dias ou... Isso pode ser feito também? Estabelecer ali dias de troca e horários, talvez? Pode. Pode por aquela mesma razão que nós discutimos agora há pouco. Mera liberalidade do lojista. Não tem dispositivo legal, disposição legal. Por isso, a importância do consumidor, ao adquirir o produto, ele buscar todas essas informações. Qual que é o prazo que o consumidor, que o lojista se dispõe a trocar, se tem horário. Normalmente, via de regra, eles não estabelecem horário. Até porque isso frustra, né, ao consumidor. Imagina você, ganhou o presente da esposa, chega para trocar, perde a viagem, quarta-feira corrida, com gostinho aí de segunda-feira, chega lá e diz, não, não, nós não trocamos agora, só a partir de tantas horas. Aquela loja certamente perderá, estaria naquele momento perdendo um cliente. Eu, pelo menos, eu ia ficar muito chateado. Eu confesso para o senhor que eu seria um desses. Agora, doutor, para a gente dar rumos aqui finais à nossa boa prosa aqui, que eu tenho certeza está sendo de muito esclarecimento ali para o pessoal de casa, as compras online, as compras ali virtuais. Nós sabemos que, fazendo a compra, eu tenho o direito de arrependimento de até sete dias. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Eu posso trocar ali todo o tempo. Comprei algo pela internet, onde a descrição me dava ali, talvez, algo que me chamou a atenção. Um determinado produto que era de, por exemplo, de vidro e veio de prástico, acrílico, por exemplo. E eu, não, o que era de vidro, a garfinha lá de vidro. E quem arca com a troca de enviar para a loja, para receber esse despesa de envio ali? É a loja ou o consumidor? Sempre o lojista. Sempre o lojista. Sempre o lojista. E problemas desse tipo estão sempre ocorrendo. Recentemente, nós tivemos lá no escritório uma situação de uma consumidora, situação parecida com essa do frasco de vidro ou não, ela comprou um vestido, porque o consumidor não tem acesso ao produto, não pode tocar o produto. Então, veio ali pela tela do computador, pelo smartphone, comprou um vestido, aguardou o produto chegar pela internet. Quando chegou, e aí eu vou exagerar um pouco para que o consumidor entenda, chegou quase um vestido de boneca, em proporções diferentes daquela que ela imaginava. Então, esse dispositivo legal que dá ao consumidor o direito ao arrependimento dentro de sete dias, é justamente para resguardar essas situações. Essas situações que o consumidor está comprando fora do estabelecimento comercial. Então, vale para as compras feitas através da internet, vale para as compras feitas através do telefone, também fora do estabelecimento comercial e vale também para aquelas compras que nós fazemos na porta das nossas casas. Agora também, doutor, só uma última curiosidade aqui, a gente para para pensar assim, Natal, compramos na internet, aí observamos lá atrás, olha, prazo de entrega dentro daquele determinativo de frete selecionado, ó, de cinco a oito dias úteis, zero frete. Ah, frete express, eu pago mais um pouquinho, chega tantos dias. Aquele determinado frete, ou seja, grátis ou pago, sei lá, o que me for oferecido e que eu escolhi, eu pensei, não, vai dar certinho entre esse tempo e o outro, né, o mínimo e o máximo aí, chega esse produto para mim, vai chegar no Natal, vou conseguir agradar, vai dar tudo certo. E hoje já é dia 26 de dezembro, sorriso, tá amarelo, presente, não chegou, e aí? Pastor, acontece muito, mas muito mesmo esse tipo de situação. Vamos lá, quando você adquire um produto e estabelece com o comerciante, com o lojista, preço e também prazo de entrega. A partir do momento que o produto não chegou dentro do prazo, independentemente de ter cobrado frete ou não, ou... Porque quem me falou isso foi ele mesmo. Exatamente. E eu escolhi o que eu achei melhor. Exatamente. Aquilo foi um atrativo para que você adquirisse aquele produto através daquele lojista. Então, a partir do momento que o produto atrasou e acontece muito, houve, nessa situação, um descumprimento, descumprimento contratual por parte do lojista. Então, se você quiser, e aí o consumidor vai avaliar caso a caso, se você quiser rescindir o contrato sem qualquer ônus para você, para o consumidor, é possível. Uma outra situação, atrasou, era uma cláusula contratual, o consumidor pode, com sorriso amarelo, aguardar o produto chegar, recebe o produto e, avaliando caso a caso, de repente, até demandar, junto ao Poder Judiciário, pleiteando dano moral. Porque, nesse caso, imagina, comprei um presente de Natal para dar para a minha... Para o meu filho, para o meu filho. Para a minha sogra, etc. Realmente, é uma situação desconfortável. Nessas situações, o Poder Judiciário, dependendo do caso a caso, tem entendido que configura dano moral. Salva de palmas para o nosso querido doutor Romulo Brasil aqui, que hoje vem nos dar essa aula a respeito do dia 26 de dezembro. Eu nunca tinha ouvido eu falar essa expressão, mas agora que eu aprendi de tudo. Bom, dia nacional da troca de presentes aí. Verdade. Muito legal, né? Então, doutor Romulo, muito rica a sua participação, a sua contribuição ao nosso de tudo pouco. É sempre um prazer imenso. Forte abraço. Muito obrigado. Tudo bom, sucesso lá, Deus abençoe. E, se não nos virmos, mais um 2019 extraordinário, de muitas bênçãos aí. Abençoado. De muitas bênçãos para o senhor, para toda a família. Muito obrigado para toda a sua família também, todos os telespectadores. Muito obrigado a todos. Pessoal, pessoal, o que comprou o presente para mim, deve estar tudo engastalhado lá no correio, porque não chegou nenhum até agora. Ah, nem... Mas nós temos presente aqui para você. Depois aqui dessa aula de Direito Consumidor aqui, nós vamos te dar um presente, música boa agora, com a nossa querida Grace, a Band Grace aqui, que vai estar aqui com a gente, não é isso? Vai cantar agora para a gente. Vamos para o rapidíssimo intervalo. É jogo rápido. É para você ouvir essa música boa. Ela canta demais. Depois daquele intervalo, rapidinho, para a gente tomar um cafezinho e, do de tudo pouco, segue aqui com muita coisa boa para você nessa quarta-feira. Grace, que está contigo. O Senhor é a minha luz, e a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a minha luz Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Tu és, tu és, tu és Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Tu és, tu és Uma coisa Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Tu és, tu és, tu és Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Tu és, tu és Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Tu és, tu és Lâmpada para o meu caminho. Tu és, tu és Lâmpada para o meu caminho. Tu és, tu és Lâmpada para o meu caminho. Lâmpada para o meu caminho. Lâmpada para o meu caminho. e que, vamos dizer assim, engoliu uma bomba, né, doutor? O colesterol vai lá em cima. É por aí mesmo, a gente tem que pensar assim? Nós temos que pensar assim, Sérgio, todos os dias, porque eu costumo dizer para os meus pacientes que, na verdade, nós morremos pela boca. As alimentações inadequadas, o estilo de vida, a gente vai levando ali no dia a dia, né, e esquece de que isso pode resultar, anos depois, em graves problemas cardíacos. E a gente pensar que também nem sempre é aquela coisa imediata. Ah, eu comi muito ali no Natal, foi muita coisa gordurosa, foi refrigerante, foi tudo, e estou bem, eu não excedi. Às vezes, não é aquela conta que chega na hora, né? Ela vem com o passar do tempo, né? Os anos aí, depois, nos mostram que os excessos que fizemos não foram bons. Exatamente, é isso aí, Sérgio, porque no dia a dia, a gente não tem aquela consciência do que é o risco da alimentação. Só para você ter uma ideia, uma garrafa de um refrigerante de 330 ml tem quase 60 gramas de açúcar. Isso é muito, porque nós precisamos, no nosso dia a dia, de no máximo 35, 40 gramas de açúcar. Então, a gente junta o refrigerante, junta o salgadinho, junta o almoço, o jantar, e na hora que a gente vai ver, no final do dia, nós fizemos uma alimentação que, dentro dos padrões adequados, ela está muito longe, né? E isso, com certeza, a conta vem depois. Doutor Romulo, a gente... Oh, doutor Romulo, perdão. Doutor Gilmar, o que é o colesterol? O colesterol seria uma gordura, assim? O que é o colesterol? Ele é necessário? Ele é bom? E onde ele é bom para o nosso organismo? Sérgio, o colesterol é uma gordura essencial para o nosso organismo. Exatamente. Para que ele seja transportado e seja utilizado pelos diversos órgãos e sistemas, nós precisamos de algumas proteínas especiais. Então, nós alimentamos essas gorduras, elas chegam lá no fígado, e essas proteínas especiais carreiam essa gordura para os locais onde nós precisamos. Por exemplo, nós precisamos muito do colesterol para manter a nossa integridade cerebral. Então, o nosso raciocínio, o nosso pensamento, a estrutura da célula, né? Que é a menor estrutura viva do nosso organismo, ela depende essencialmente do colesterol. E nós sabemos aí que temos os dois tipos de colesteróis, né? É o HDL e o LDL, aquele que é chamado de bom e aquele que é chamado de ruim. Explica para a gente, por gentileza, doutor. Dentro dessa classe que se chama colesterol, na verdade, nós temos pelo menos umas 20 tipos de subfrações do colesterol. Olha. Os dois mais importantes são esses que você citou. É o HDL colesterol, que é como se fosse o nosso serviço de limpeza. Ele vai, retira o excesso do colesterol e isso é eliminado. E nós temos o LDL colesterol, que esse conjunto é o que pega esse colesterol e leva para as regiões do nosso corpo, onde nós precisamos do colesterol para manter essas funções tão nobres, como eu disse, como as funções cerebrais. Quando falamos que 18 milhões de brasileiros, quase 19 milhões, têm problemas com o colesterol alto, é com o colesterol esse LDL que é o ruim. Exatamente. É o chamado ruim, não é? Leigamente falando. Exatamente. É o chamado mau colesterol, não é? E isso soma-se uma miríade de questões, não é, Sérgio? Nós estamos falando aqui da alimentação, mas tem várias outras questões que estão inerentes ao nosso hábito, né? Digamos assim, hábito americanizado de se viver, né? Só para você ter uma ideia, há 10, 15 anos, nós andávamos quase 700 metros por dia a mais do que nós andamos hoje. Quase um quilômetro. Quase um quilômetro. Isso é muito, né? Então, nós estamos cada vez mais... Em quanto tempo? Em um dia. Não, não, mas essa comparação é de quantos anos atrás? Ah, 10, 15 anos atrás. Por mais de uma década, nós perdemos aí um quilômetro quase de uma caminhada diária, né? Exatamente. E o exercício é muito importante para que nós mantenhamos esse equilíbrio dessas gorduras que, como nós falamos há pouco, nós temos um conjunto que são boas e um conjunto que são gorduras que causam malefícios. Então, nós vamos falar sobre esses fatores de risco aí para esse colesterol elevado e eu peço a produção para colocar na tela, por gentileza, a primeira arte que nos fala sobre os principais riscos do colesterol elevado. Primeiro ali, os maus hábitos e sedentarismo. Gente, não praticar exercício físico, não seguir a dieta balanceada, né? Na maioria das vezes aí é a principal causa para esse colesterol alto. Exatamente. Essa foto que você acabou de postar é uma foto emblemática, né? Nós hoje ficamos muito tempo nas mídias, nas televisões, assistindo programas e esqueçamos, estamos esquecendo de fazer o que é importante, que é conviver com as pessoas, conversar frente a frente, fazer atividades físicas, não é? Porque isso resulta em benefícios de várias ordens, não só cardiovasculares. Outra tela, então, que a gente aponta aí para você é que diz sobre os fatores genéticos aí. Olha aí o símbolo ali do DNA, né? Muito bonito, né? Os fatores genéticos, ter histórico familiar, isso também pode aumentar a chance de alguém sofrer aí com esse tipo de problema. Exatamente. Na verdade, o fator genético per si, ele é responsável por pouco mais da metade dos índices de colesterol elevados. Entretanto, na questão genética, ela é muito complexa no que se trata do colesterol, porque nós temos mais de 1.500 expressões genéticas diferentes no dia a dia. Ou seja, eu tenho uma carga genética, agora como que ela se manifesta no meu dia a dia? Isso varia muito, e aí entra os hábitos de vida, porque os hábitos de vida, eles conseguem modular essa expressão, essa carga genética que nós carreamos da nossa árvore genealógica, não é? O que não necessariamente, então, que pau que nasce todos vai morrer torto, não necessariamente, então, né? A gente pode, com os bons hábitos, vamos dizer, ter ganhos ainda que venhamos com essa carga genética, né? O pau pode até nascer torto, mas nós podemos mudar o delineamento dele no decorrer da nossa existência. Aproveitando o tempo aí de Natal, eu sempre digo o seguinte, pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré pode consertar. Exatamente. Não é isso? Isso aí. Nosso querido Jesus ali, carpinteiro de Nazaré, aprendeu ofício com seu papai lá, o José, Zezinho, gente boa também. Agora, olha só, pessoal, um outro fator de risco também, e esse é sério, que é o tabagismo. Exatamente. Aí, eu dispenso até muitos comentários, né, doutor? O tabagismo, ele é ruim para tudo. O tabagismo, na verdade, até hoje eu não consigo entender o que ele pode trazer de bom, porque o que se pensava antes, né? Que é a questão social, até isso hoje já caiu por terra, não é mesmo, Sérgio? E realmente, se você for pegar desde as doenças cardiovasculares até os cânceres, o tabagismo, ele tem um papel preponderante, né, no desenvolvimento dessas doenças. O próximo fator de risco também aí já vem como uma somatória de estudo aí, que é o sobrepeso ou obesidade. Exatamente. O sobrepeso, na verdade, ele é um marcador que reflete um conjunto de fatores de risco, né? O próprio tabagismo, que vai mudar esse perfil alimentar da pessoa, a falta de atividade física, a dieta inadequada, né? Então, à medida que você tem uma dieta inadequada, e quando eu falo de dieta inadequada, não só o excesso de calorias, mas o excesso de gorduras de origem animal, né? Isso tudo pode resultar em uma condição que seguramente está relacionada às doenças cardiovasculares. E aí eu vou desde as doenças cardíacas, como o infarto e a doença vascular periférica, como o temido derrame, né? O acidente vascular cerebral. E aí é muito importante saber que esse conjunto de fatores ali, a gente aqui hoje cita somente a questão do colesterol, que é essa gordura que a gente precisa ter. Mas, se a gente está com isso tudo elevado, outros problemas virão. E talvez o colesterol seja, talvez, o menor e o mais fácil de tratar do que pode vir, né, doutor? Exatamente, né? A mudança do estilo de vida, Sérgio, é muito difícil. Mas nós temos que sempre tentar motivar os nossos pacientes para que ele mude esse estilo de vida. Porque a mudança do estilo de vida, a redução do álcool, a atividade física regular, uma dieta mais equilibrada, contendo mais verduras, mais frutas, evitar o açúcar adicionado à dieta, né? E aí eu falo o próprio açúcar mesmo no café, ou então os açúcares que vêm processados, que a gente compra, né? Que vêm aqueles doces bonitos, né? Então, se a gente consegue fazer um equilíbrio disso, nós vamos resultar numa melhor perfil do colesterol bom, e vamos reduzir o colesterol ruim, reduzir o triglicérides, e com isso, também contribuir para a redução de peso, né? E eu quero já dar uma dica para você, querido telespectador aí, é exatamente isso. Daqui a pouco, a Letícia Brandão vai estar conversando aqui com a nutróloga Eliana Teixeira, falando sobre os tipos de alimentos aí, que são os vilões aí para dar esse elevado aí no colesterol. Então, fique ligadíssimo, porque agora aqui eu estou me falando da parte da funcionalidade do colesterol e os seus fatores de risco. Mas daqui a pouco, na prática ali, você vai ver o tipo de alimento que é considerado aí o vilão aí para esse aumento do colesterol. Então, perde não, daqui a pouquinho eu passo a bola para a Letícia. Doutor, diabetes mellitus. O diabetes hoje é considerado um problema de saúde pública, Sérgio. Sim. Metade das pessoas que têm diabetes não tem nem noção que são portadoras desse problema, né? E o diabetes, pelo simples fato de ter o açúcar elevado no sangue, né? Isso já carreia três, quatro vezes mais chance de ter um derrame ou de ter um infarto. Então, o diabetes per si já coloca esse indivíduo numa situação especial de cuidado para podermos fazer esse controle desses fatores de risco, especialmente o colesterol. Agora, é importante a gente observar também aqui, pessoal, eu só quero até fazer um registro aqui. Eu quero mandar um abraço lá para o meu amigo, o senhor Antônio Manuel, um senhor, gente boa, sofreu ali o início de um infarto ali no último domingo, amigo nosso, está lá hospitalizado, está nos assistindo agora. O senhor Antônio, ó, melhoras aí, hoje no exame aí, vai ver que está tudo certo. O senhor vai voltar para casa logo, logo, hábitos de vida, eu sei que o senhor é fortão aí. Então, o senhor Antônio, um beijo grande, carinho aí de toda a minha família para o senhor também. Eu quero mandar aqui um beijo aqui, que o pessoal que nos assiste, sabe, doutor? E eu quero mandar aqui, quer ver? É porque o nome é diferente, por isso que eu tive que anotar. É a irmã Anária, que é lá de Timóteo, nos assiste ali todas as manhãs. Lá de Timóteo, o seu filho, o Sivan, também tem nos assistido. Então, um grande beijo, estiveram conosco lá na Lagoinha Bonitias e pediram para eu mandar um beijo. Não vou mandar agora para a Carol, porque a Carol hoje não veio, mas eu mando para a Letícia Brandão, que está ali. Gente boa também, melhor do que a Carol Malta, viu? A Letícia é mais tranquila, suave, o programa está correndo tudo dentro da ordem aqui. A Carol já tinha esquentado esse negócio aqui. Estou brincando, a Carol também, gente boa, está nos assistindo lá de São João Del Rey. Daqui a pouco manda mensagem aqui para nós, ah, está assistindo daqui. Então, Carol, beijo para todo mundo aí, Vavó Leia, Dona Maria do Carmo também, um queridaça. Então, Deus abençoe. Doutor Gilmar, para a gente pensar aqui também. O mulherio vai chegando ali naquela idade, aí vem a menopausa. Uau! Como se não bastasse, ainda pode ter essa questão do colesterol alto aí, né? Exatamente. Na verdade, o período fértil, ele é um período que ele protege a mulher no que tange às questões relativas ao perfil lipídico, né? Então, o nível de colesterol bom, ele é mais elevado, o nível de colesterol ruim, ele é um pouco mais reduzido. E quando nós vamos chegando lá para os 45, 50 anos, chamada síndrome do climatério, esse perfil, ele vai mudando drasticamente. A partir da menopausa, o risco da mulher, ela passa a ser até maior do que o risco do homem de desenvolver doença arterial coronariana e acidente vascular cerebral, falando especificamente do que tange ao colesterol. Bom, então, meu povo querido, meu povo amado, eu quero aqui trazer, então, esse recado aqui para vocês. Pelas palavras do nosso querido doutor Gilmar Reis, né? Que é especialista aí em doenças cardíacas. Cuidado aí com a alimentação, com hábitos de vida, com a conta chega. Não é isso, meu doutor? Exatamente. Então, nós aqui trouxemos alguns fatores de risco, você entender um pouco o que é o colesterol, sabendo que é uma gordura importante. Só não pode ter níveis maiores ali, senão a gente vai ter esse problema, correndo risco de AVC, infartos e etc. Aí, então, você tem que tomar todo cuidado. Então, nessas festas de fim de ano, não precisa chutar o balde. E com a moderação, e sempre, né? Devagar e sempre, né, doutor? Devagar e sempre, nós chegaremos lá. Muito bem. Gilmar Reis, doutor, uma grande honra ter aqui mais uma vez o nosso Instituto Pouco. Muitíssimo obrigado pelo presente, né, que o senhor nos deu de estar aqui e nos dar nessa aula. Eu que agradeço. E agora, nós vamos passar para a nossa querida Letícia Brandão, e ela vai conversar agora com a nutróloga, a Eliana Teixeira. Isso mesmo, vai falar sobre esses vilões. Não é mesmo, dona Letícia? É isso mesmo, Serginho. Vamos conversar mais um pouquinho sobre essa questão, né? Temos que cuidar com o nosso colesterol. Por isso, nós vamos conhecer os vilões da nossa alimentação que ajudam a elevar o colesterol. Eu recebo a nutróloga Eliana Teixeira. Muito bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda aqui no Instituto Pouco. Obrigada. E o que acontece? Nós estamos nessa época aí, final de ano, Natal já passou, vai ter Réveillon. O que a gente pode fazer para evitar consumir tantos alimentos que podem colaborar para o nosso colesterol ficar alto? Hoje em dia, a gente observa que o padrão alimentar de excelência, né? A gente voltou à antiguidade, né? A época dos nossos bisavós, né? Onde eles comiam a comida que eles faziam, né? Em casa. Não era aquela comida que você comprava pronta. Então, a principal dica é que você não evite o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Que são os produtos que você compra, desembala, põe no forno e às vezes fica pronto. Tipo aquelas massas, massas, lasanhas prontas, né? Fast food em geral, a gente sabe que ele realmente tem a capacidade de elevar o colesterol. E como o outro convidado falou, na verdade o colesterol de todo, ele não é um mal, né? O problema é que quando você oxida, você faz uma alimentação rica nesse tipo de gordura saturada, ele vai ter, ela oxida e acumula ao redor das nossas artérias, levando a doença cardiovascular e o desfecho que não é muito satisfatório. Então, esses produtos ultraprocessados, eles fazem isso com uma grande quantidade. Antigamente a gente achava que era os produtos, né? Que a gordura vinha da carne. Não, o nosso corpo ele metaboliza bem a gordura dos ovos, a gordura da carne, né? O que ele não metaboliza é essa gordura que foi introduzida nos alimentos. É aquela questão mais do fast food, é isso que tem que se preocupar? De não consumir tanto? É, exatamente. Isso aí deveria, na verdade, deveria não ser consumido esse tipo de alimento, né? Produto alimentício, desculpa. Sim. E você tem tido muita procura a respeito disso, porque hoje a gente vê uma geração que por mais que haja ainda muito consumo desse fast food, também tem outras pessoas, né? Outro público que tem tentado ser bem fit, né? Que a gente chama do fitness. Exato. E como tem sido isso? Na verdade, eu acho que assim, uma das coisas que eu vejo que gera mais dificuldade na população é justamente essa transição, né? Às vezes, ah, então eu vou sair do refrigerante e eu vou tomar um suco. Então, assim, cuidado, porque aquele suco de caixinha, né? Aqueles produtos, sucos processados, eles fazem tão mal. Ele tem a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante. Então, se você estiver optando por ter uma alimentação saudável, realmente procura alimentos. Faça você o seu próprio suco, né? Dá preferência para as frutas e de preferência das frutas que tem, a gente chama de baixo índice glicêmico, né? Tipo, suco de laranja. Se a pessoa não tiver problema de peso, ou se for criança, não tiver problema de peso, não tem problema nenhum em consumir. Mas se a pessoa estiver querendo controlar o peso, às vezes pegar um maracujá, um limão, que são frutas que não vão ter impacto no ganho de peso. Lembrando que quando a gente tem um ganho de peso, a gente começa a acumular gordura no fígado e isso também tem um desfecho ruim. Com certeza. É possível ter um equilíbrio? A pessoa pode ter uma alimentação durante a semana mais saudável e no fim de semana comer um doce? Eu acredito que se a pessoa já tiver um peso estável, se a gente não estiver falando de pessoas sobre peso, sim, isso é possível ela ter um equilíbrio e ela saber comer esse equilíbrio. Se ela começou a ganhar um pouquinho de peso, ela segura, às vezes, no final de semana, espera retornar o peso, porque é mais fácil a gente perder 2, 3 quilos do que você perder, ah, ganhei 2, aí vira o ano. Aí não perde. Aí ano que vem, viaja, sai de férias, ganha mais 2. E aí a gente vai acumulando, às vezes, ao longo da vida, ao longo de um ano, 2, 3, 4 quilos acima do peso recomendado. Então, se o paciente tiver um controle, realmente observar, acho que calça jeans, roupa, é uma boa medida pra gente, né? Que a gente vê que se tá vestindo ainda, volta sempre pro padrão. Não tem essa questão, ah, porque eu fiquei mais velha, porque menopausa, ah, eu tô trabalhando. Não. Organização, organizar o tempo é fundamental, porque você tem uma qualidade de vida boa. Sim. E nós temos aqui no estúdio, né, exemplos de alimentos que podem elevar o colesterol. Exato. Vamos mostrar pro pessoal que tá em casa, Helena? Vamos aqui, oferecer essas dicas aí pro pessoal que tá em casa. O que que pode, quer dizer, aqui é o que não pode. É, aqui é o que não pode. Fala pra gente. A gente tá falando aqui, realmente, de produtos industrializados, né, pessoal? Então, a gente começa com a gordura de imersão. Tudo que é fritura, realmente, isso daqui vai ser péssimo pra nossa saúde. Então, evitar esse tipo de gordura, evitar o consumo desse tipo de óleo. Uma alternativa que a gente tem em relação a esse tipo de óleo é colocar o azeite, né? Aquele azeite próprio pra refogar, né? O azeite, qualquer azeite. Qualquer azeite. O azeite de oliva, né? O azeite de oliva, tentar pegar uma acidez mais baixa, porque ele vai ter uma pureza maior, né? Ok. Então, isso daqui, quando a gente acorda, às vezes a gente vai dar pra criança achocolatado ou cereal, substâncias extremamente açucaradas, que vão realmente contribuir com o ganho de peso, que vão estar associado com o aumento do colesterol. Tem como a gente substituir? Existem alguns achocolatados hoje em dia. Na verdade, existe o cacau em si. Sim. Sem açúcar, você consegue comprar o pó do cacau. Só que o gosto dele, às vezes, ele é forte pra criança. Então, a gente tem que dosar, ver como é que vai ser pra dissolver, porque seria uma alternativa em relação a isso daqui. Ou então, às vezes, o próprio leite mesmo, sem nada, né? O café, alguma coisa assim. Porque criança, né? Às vezes o pessoal tá aí em casa, nossa, mas meu filho ama! Então, tem que ver essa questão da substituição, né? Exato. E em relação ao cereal de açúcar, né? A gente sabe que a aveia, né? Todos os produtos, linhaça, aveia, esses produtos, eles têm fibra. E essa fibra, ela retarda o aumento do açúcar no sangue. Ele é ótimo pra controlar o colesterol. Então, em substituição ao cereal de açúcar, uma aveia poderia ser interessante. Aqui a gente tem, né? Mais uma coisa, esses salgadinhos, né? Chips, salgadinhos fritos, né? Esse aqui é puro, praticamente, uma gordura frita. Infelizmente, a gente vê... Puro óleo. Puro óleo, essas batatas. Então, assim, isso daqui não tem substituição. Realmente evitar. Evitar. Em relação a essas coisas, tentar pegar uma batata, às vezes uma assada, pegar uma batata inglesa assada, né? Colocar no forno, oferecer pra criança. E se tiver realmente, você tem que controlar peso, evitar esse tipo de produto. Sim. Aqui a gente tá falando de um produto, né? Aqueles nuggets, né? Que são aqueles produtos fritos, que são alimentos extremamente processados. É, aquilo fácil, né? No mercado, eu vou com fome, vou pra minha casa e colocar pra assar. Não é uma boa indicação. Exatamente. Enquanto você coloca lá, eu falo, depois que a mulher assumiu, né? O mercado de trabalho, acaba que a gente observa esse aumento de obesidade, esse aumento de doenças cardiovasculares decorrente do aumento do colesterol também. E é isso, realmente organizar seu tempo e cozinhar comida. Quer comer um frango, sabe? Faz o seu frango, tempera ele com temperos, evita caldo quinoa, evita esses temperinhos prontos, esses tabletes. Esse aqui tem uma concentração de sódio elevadíssima, praticamente um tablete, esse aqui é o que a gente pode consumir quase que dois dias de sódio. O valor ele é muito alto, às vezes você coloca ele numa sopa, coloca no arroz, então assim, faça o seu tempero, né? Olha, eu pego o alho, soca, o salsinha, cebolinha, cebola, temperos, temperos, né? E até no tempero natural, evitar colocar muito sal, né? Exatamente. Aqui também a gente tem um outro produto ultraprocessado, que são esses macarrões instantâneos, né? Que, infelizmente, a facilidade da vida moderna tá falando a favor disso. É o conhecido assim, estou com fome, coma o miojo. Não, gente, não coma o miojo, então. Seria a alternativa, realmente. Esse produto aqui, gente, realmente a gente recomenda que não faça utilização, nem exceções. Alguns produtos, eles fazem tão mal pra saúde que a gente tem que realmente tentar evitar da nossa de colocar no nosso alimentação ou dar pros nossos filhos, né? Aqui também a gente tá observando o suco, né? Aqueles sucos prontos, que eu falei, a opção, realmente, em relação ao suco pronto, é fazer o suco em casa, fazer um suco de maracujá, um suco de limão, que vai dizer pra família inteira, então, o que tá acima do peso pode consumir, o que tem diabetes pode consumir, que não vai ter interferência. Infelizmente, a gente observa que eles têm um grande apelo da indústria, né? De deixar bonitinho pra criança querer e, às vezes, pedir, então, o pai realmente tem que ter curso. Naquele momento na escola, né? É. No intervalo. Exatamente. A criança já tem algo muito prático, mas não é saudável. Não é saudável. E uma opção que foi introduzida na nossa alimentação, né? Que é a margarina. A gente sabe, realmente, que é uma gordura que o seu corpo não metaboliza bem e ela, sim, ajuda a elevar o mal colesterol. Então, uma alternativa em relação à margarina, algumas pessoas têm um paladar bom, põem um azeite, um azeite de qualidade no pão é uma alternativa, ou até mesmo a própria manteiga. Lembrando que, né, gente, a gente tem que também ter um bom senso, né? Pra consumir uma quantidade elevada, mas uma quantidade pequena pra passar num pão de manhã cedo. Sim. Aqui a gente não conseguiu exemplificar, mas assim, outros produtos, por exemplo, hambúrguer, outros processados, sorvete, tem uma concentração, ajuda a elevar bastante, colesterol, né? E o requeijão? O requeijão é uma alternativa também. De preferência, se a gente conseguisse aquele requeijão de interior, né, que o pessoal faz mesmo, né? Seria mais interessante ainda, porque o pessoal tem um medo dessas gorduras que vêm dos alimentos, a gordura da carne, a gordura do leite, essa gordura do queijo, essa gordura, ela é uma gordura boa, ela é processada. Quando as pessoas têm um colesterol alto, de história familiar, realmente, às vezes, o excesso dele pode ser maléfico e pode contribuir com ele subir um pouco. Mas assim, esses alimentos aqui, eles são os grandes vilões. Entendi. E é aquela questão do equilíbrio. Você que tá nos assistindo, tem equilíbrio na sua forma de se alimentar, né? Porque não adianta, eu tenho requeijão, mas, ah, o requeijão é saudável. Aí você come meio requeijão, né? Isso, não pode, né, Eliana? Olha, muito obrigada, viu, pelas dicas. O pessoal que tá em casa já sabe, então, como, o que que deve evitar. Esses alimentos aqui correm dele e é possível, né, a gente se alimentar melhor nos dias de hoje. E é bom, porque quando você come bem, você cuida do seu corpo, que é a máquina que você tem pra trabalhar, pra ter saúde, pra poder correr com o seu filho, pra poder brincar. Você ficar doente, sentindo dor, né, não adianta. Pra quem tá em casa, assim, você pode dar uma dica de como fazer no seu dia a dia pra conseguir equilibrar isso e trazer uma boa alimentação? Sim. Na verdade, é o que eu falo, escolha alimentos, alimentos, né, que você vai fazer. Se você não tem tempo, tem aquele problema do seu trabalho, organiza, às vezes, no final de semana, num domingo, tira a tarde, faz as suas comidas, congela, faz as marmitas, separa a polpa da fruta, congela. Porque você tem que sempre, eu falo assim, tem que pensar antes de acontecer. Quando você tá com fome, você vai, acaba indo pro mais fácil. Mas se você já tem alguma coisa que tá mais fácil, o seu frizz, exato. Então, alguma coisa que você consegue já ter em mão, ovos em casa, queijo, então assim, comida, comida vai ser realmente o que vai tirar a gente desse quadro de obesidade. E só pra concluir aqui, então o ovo é um mito, né? O ovo é um mito. Nosso corpo, graças a Deus, metaboliza muito bem. O ovo, ele é um excelente alimento, fonte de proteína e de gorduras boas. Ok. Muito obrigada, Eliana, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Pessoal, a gente vai pra um breve intervalo, é breve, breve mesmo, mas com música muito boa. Vamos agora ouvir mais um pouquinho de música com a Grace. Sobre a noite fez-se ver Sua cor, O amor pintou no céu pra se recordar, pra sempre lembrar do amor, do amor, brilha o sol, brilha o sol, Outra vez, outra vez se lembrou do amor, no amanhecer, no amanhecer, brilha o sol, brilha o sol, Outra vez, outra vez se lembrou do amor, no amanhecer. Em movimento a vida vai, meus pensamentos. Já não são iguais. Onde vão meus passos, meio andando errado, eu quero recordar, pra sempre lembrar, do teu amor, do teu amor, do teu amor. Brilha o sol, 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 brilha o sol. Outra vez, outra vez se lembrou Do amor no amanhecer Misericórdia se renovou Mais uma vez sobre nós Misericórdia se renovou Mais uma vez sobre nós Sobre nós, mais uma vez Ele não se esquece, Ele não se cansa Jesus não se cansa Brilha o sol, brilha o sol Outra vez, outra vez se lembrou Do amor no amanhecer Do amanhecer Brilha o sol, brilha o sol Outra vez, outra vez se lembrou Do amor no amanhecer Estamos de volta, não falei que seria rápido o intervalo? Então, já estamos aqui E agora é a hora do nosso bate-papo musical Estou aqui com a linda Grace Que eu não sabia, se chama Graciela Gomes É isso mesmo? Graciela Gomes Grace, que prazer te receber aqui Com Carlinho, seu esposo Acompanhando aqui E a gente caminha um pouco ali juntos No Ministério de Louvor da Lagoinha E conta pra gente, Grace Como que você começou na música? O que que Deus tocou o seu coração Pra que você voltasse mesmo Seus olhos pra esse meio musical? Na verdade, eu cresci nesse meio Meus pais eram pastores Numa igreja de Assembleia de Deus E desde os oito anos de idade Eu já ministrava o louvor Meio que uma imposição dos meus pais Porque a gente nunca... Criança, você quer fazer outras coisas E era tímida? Eu sempre fui Olha só Eu sou até hoje Bastante tímida E aí fui crescendo nesse meio Depois de um tempo eu conheci o Carlinhos A gente se casou bem jovem também Então, e aí a gente começou O Ministério desde aí E aí fomos crescendo dentro disso Mas sempre foi algo muito natural Não foi algo que a gente Ah, vamos olhar pra focar aqui agora Nesse segmento, digamos assim Sempre foi muito natural pra gente Poxa, que legal E assim, você tem uma peculiaridade Que é algo muito seu Que você canta e toca E não é tocar teclado, gente É tocar baixo Isso é tão, assim, legal Porque é difícil às vezes a gente Ver isso em mulher, né Trabalhando essa questão Esse instrumento na música O contrabaixo, ele é um instrumento masculino, né Foi por muitos anos um instrumento masculino A gente sofre um certo preconceito Por causa disso Às vezes chega em algum lugar pra tocar Onde o ambiente é muito masculino E aí de repente chega uma menina, né Cabelo boninho e tudo E aí a gente tem esse desafio Não é fácil, digamos Tem que ter muito estudo, muita dedicação Ainda mais pra conciliar, né Pra conciliar E além disso, ministrar também A música rolando, tocando e falando, ministrando Então, não é fácil Mas é possível Com certeza A gente mostra que é possível E você já gravou algum projeto, um EP? Sim Nós fizemos um primeiro projeto em 2009 Nós estamos completando 10 anos de carreira, né, meu bem? Olha que beleza Agora, em 2019, vamos completar 10 anos de carreira Do primeiro disco E depois a gente fez um segundo EP Gravamos em 2015 Divulgamos bastante, graças a Deus E agora, pra esse próximo ano O Senhor nos deu a graça de assinar com a gravadora Que a gente orou muito Buscou muito direção de Deus pra isso E agora vamos lançar pela gravadora Oni Music Que tem um novo projeto em 2019 Alguns singles E aí, todo mundo pode acompanhar É isso aí, gente Afinal, são 10 anos de carreira Não é qualquer coisa, não Tinha que ter projeto novo E que bom Que bom, que bom A gente fica muito feliz de recebê-la aqui E você compartilhar essa super novidade com a gente Pois é, é uma alegria E o pessoal que tá em casa Quer te levar na igreja, em algum evento Quer te conhecer um pouquinho mais Faça os seus contatos Olha, você pode entrar em contato pelo 319 915666633 Pelas redes sociais Oficial Grace Tem o nosso canal no YouTube agora Que a gente tá divulgando um pouco mais Grace Band TV Então todos vocês podem entrar Mandar e-mail E entrar em contato com a gente A gente também tem isso Exatamente, meu esposo bem lembrado Que as canções, elas estão todas Nas plataformas digitais Então vocês podem acessar o Spotify O nome do nosso último trabalho É o Vem das Cinco Canções Então fica bem fácil encontrar É bem tranquilo Grace é só ir lá Como que é o nome? O Vem das Cinco Canções É o último O Vem das Cinco Canções Ele tem cinco canções Mas aí pra frente A gente vai colocando um pouco mais de novidade Tanto no canal Você pode se inscrever no canal também Grace Band TV Que aí tem todas as novidades lá Que benção E além da Grace Cantar solo Fazer, né? Sonhando aí seus próprios projetos Ela também auxilia muitos ministérios aí Conta pra gente um pouquinho De quem você auxilia Desde... Eu comecei a trabalhar com o pastor Antônio Cirilo Em 2004 E aí nós caminhamos com o pastor Cirilo Caminhamos com o pastor Júlson de Oliveira Mas recentemente eu tive o prazer De receber um convite Para gravar o Imersão 2 Com a Ana Paula Valadão A gente serve o André Às vezes nos cultos Na igreja André Valadão Trabalho também junto com a Nívia Soares A gente tem o privilégio de estar Junto com esses grandes líderes Que nos inspiram muito Com certeza Então você só vai crescendo junto, né Grace? É verdade A gente só cresce junto com eles É um privilégio muito grande pra gente E a gente se alegra com a sua vida também Do que Deus tem feito E do muito que Ele ainda fará Através de você Então conta pra gente Que música você vai cantar agora? Nós vamos cantar essa Que a gente já vai... Já é um fresquinho Ó, novidade Vai sair aí nos próximos dias No Youtube A gente já tá fazendo a gravação dela Chama Manifeste Essa não é uma música recente Nós gravamos ela num projeto Chamado Relevante Da Igreja Batista da Lagoinha E acabou que esse projeto Ainda não saiu Mas a gente vai lançar Essa canção E nas nossas plataformas digitais Essa não é a versão oficial Hoje a gente fez um acústico Aqui pra vocês Mas a ideia é... Mas é já pra dar o sabor, gente Já dá a rima Isso mesmo Pra deixar vocês aí curiosos E em breve vão poder conferir Então nas suas plataformas digitais É isso? Sim E no canal no Youtube No canal no Youtube Grace Band TV É isso aí Vamos louvar então com a Grace O teu reino vem Rompendo as cadeias em nós Não há nada que possa deter A palavra se cumprirá Os teus filhos clamam Não há Deus além de ti Santificamos o teu nome Teu nome é para sempre Ó Rei Manifeste o teu reino Com esperança e vida É chegado um novo tempo Este é o caminho Este é o caminho do rei Deixe-nos ouvir o som Das cadeias se quebrando O teu reino inabalável Move a terra e o céu Justiça e paz Eu anunciarei Deixe-nos ouvir o som Das cadeias se quebrando O teu reino inabalável Move a terra e o céu Justiça e paz Eu anunciarei Manifeste o teu reino Com esperança e vida É chegado um novo tempo Este é o caminho do rei E por onde eu for estabelecerei O trono de glória No trono de glória Não vivo mais eu Só Cristo vive e reina em mim Por onde eu for estabelecerei No trono de glória? Não vivo mais eu Só Cristo vive e reina em mim Só Cristo vive e reina em mim Manifeste o teu reina em mim Com esperança e vida É chegado um novo tempo Este é o caminho do rei Este é o caminho do rei Este é o caminho do rei O que é o caminho do rei plantou o mestre, não é não, meu Carlinhos? É nós, olha lá, o Carlão é gente boa. Letícia, a gente olha aqui o programa aqui e agora nós temos que encerrar o programa, acabou já esse programa, dia 26 de dezembro, dia nacional da troca de presentes. Aprendido por aqui, né, de tudo um pouco. É verdade. Meu povo, então, fica aqui o nosso grande agradecimento a vocês aí, o nosso coraçãozão aí pra vocês, muito obrigado pela audiência seleta e sempre fiel. Orem por nós, abençoe-nos e porque nós vamos abençoar vocês do lado de cá também. Quero agradecer aos nossos parceiros. Eu agradeço aqui, Drogaria Farma Aérea, medicamentos baixo preço e com segurança Drogaria Farma Aérea. Agradeço também a Barbearia, estou em lugar de homem na Barbearia, tem que passar lá pro final do ano aí e tal, culta virada, lá na Lagoinha Bonitiz. E também te convido aí a acessar as minhas redes sociais arroba serginho.pr todas elas, tamo junto e mixado um abraço pro nosso querido Daniel Souza lá, que já publicou lá, tá assistindo o nosso todo o povo. É o pai dela publicou aqui, gente, o programa com o Serginho e com a Letícia, vale a pena assistir eu mostrei pra ela a foto, ela sabe quem é esse? Eu falei, não, olhei assim, não, meu pai. Então abraço, como é o nome da sua mamãe? Márcia Dona Márcia, um beijo pra senhora também Deus abençoe muito. Beijo, família. Obrigado, gente gente. Gente, um beijo, um prazer estar aqui, né, ao lado do Serginho Prazer todo seu É, né, claro Ai, ai, a Carol um beijo também tá aí, né Não, não, você... Um beijo pra Carol não, Carol é muito especial. Manda só um abraço pra vovô Leia, pra Dona Maria do Carmo É, um beijo pra vocês pessoalmente. Gente, um beijo pra vocês, os abençoe. Quero agradecer aqui a Debra Ayuda Modas Alice, que sempre me abençoa também com roupas. É, deixar o meu contato pra você, arroba Letícia Brandão Oficial. Você quer me convidar aí pra ministrar na sua igreja? Vale a pena O evento. Fala aí comigo no Instagram. Canta, dança, prega de tudo um pouco. Apresenta o programa, né? De tudo um pouco Pode fazer um bate-papo, eu apresento lá também Tudo mais. Verdade. Então pode acessar aí, gente. Vale muito a pena. Arroba Letícia Brandão Oficial É isso aí. E nós vamos nos despedir aqui de vocês por hoje Lembrando que amanhã, quinta-feira, o programa ao vivo também, pra abençoar você e agradecendo também os nossos convidados. Vou até virar aqui um pouquinho mais. A Grace Graciela Eu nunca ia saber aquela Graciela Graciela, olha só. Graciela, o nosso querido Carlos. Carlinhos e Grace Não é isso? Grace, obrigado Carlinhos, obrigado. Obrigada, gente. E vamos encerrar agora o programa com vocês Vamos cantar o que agora pra gente? Adonai Adonai? Também é uma canção que a gente já vai tá fresquinho Só um instantinho, Grace, só um instantinho aqui no meio, aqui no Letícia, aqui. É o que eu falo Quem assiste o de tudo um pouco sai na frente, entendeu? Pode ser ver, ninguém tem esses lançamentos como nós temos, então É verdade. Fica, continua ligadinho com a gente aí sempre Adonai é lançamento fresquinho, fresquinho Isso aí, né? Maravilha. Então, Adonai Grace com o Carlinhos Grace Band e nós aqui nos despedimos vocês, marcando em conta amanhã às nove e meia da manhã, ao vivo, aqui na Rede Super, inspirando você. É isso aí Eu estou em ti És o ouro preço Pago em amor Tens o fogo eterno em teu olhar Que se revelou brilhante Tu estás em mim Movendo a terra Andando em seu jardim Uma doce essência me cobriu Me ergueu do pó Mais uma vez Adonai, Adonai Vida és Adonai, Adonai Vida és Adonai, Adonai Vida és Adonai, Adonai Vida és Tua graça anuncia Que não se romperá Que não se romperá O teu amor Uma canção se ouvirá Em sua habitação Darei louvor Tua graça anuncia Que não se romperá Que não se romperá O teu amor Uma canção se ouvirá Em sua habitação Darei louvor Adonai, Adonai Vida és Adonai, Adonai Vida és Não quer ficar um segundo Por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar Através das plataformas digitais Não perca tempo Acesse, curta e siga-nos Fique por dentro de tudo O que acontece por aqui Rede Super Inspirando você